o livro do MrFist essa versão dele é da coleção Daxi é da Speedmaster eu comprei e paguei não foi trocada, tá R$ 50 foi bem básica, mas é bem bonita aqui tá meio rachada que ele caiu aqui quase que bom, né? o plástico mas ele vem com essa só ele vem com tem que encaixar aqui essa bolsa, né? essa arma dele a pintura é bem bonita ele tem aqui os pés os pés a taxa azul aqui tem um cinto tem algumas canada de gelo aqui tudo aqui 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 é o cinto dele e o os mecanismos que usam funcionar aqui a galera é bem básico ele tem articulação ele tem articulação aqui ó na rede o olho dele é vermelho o álcool aqui também um pouquinho aqui que é esse plástico esse capacete e só isso só isso e aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó né aqui né aqui né é bem bem D7 né eu enviou uma ficou bem bonito lá tem outros modelos já foi lançada Imaginext, Fogo Pop Imaginext foi uma versão mais recente lançada mas eu não sei ainda quero queira tais uma versão mais next tchau deixa o like